Vamos conferir o primeiro Toma Bronca de hoje. Ontem aqui na capital nós tivemos cerca de 5 horas de muita chuva na cidade. Diversos pontos ficaram cobertos pela água. Moradores do Dr. Fábio I registraram como ficou a rua Comodoro, uma das ruas que ficam intransitáveis no bairro, principalmente quando chove. O Giovanni mostra para a gente. Zona Bronca, bairro Dr. Fábio I, rua Comodoro, esquina com a rua Paraná. Choveu, fica uma calamidade. Quando não está chovendo a rua fica toda esburacada, fica intransitável. Além de carro para passar, imagina pedestre. Então nos dá uma força aí Toninho, olha como a rua está inundada. Vamos falar que é rua esse aqui, né? Esse aqui está mais para uma lagoa. Além da casa do vizinho ali, olha, que choveu, entrou água tudinho para a casa do vizinho ali, olha. Além daquele poste está sem iluminação, esse poste aqui está sem iluminação também, olha.